E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aí no nosso canal, estamos aqui no ferão de Brasília aqui, hoje está chovendo e vamos fazer um vídeo aí para vocês, fica até o final aí pessoal, não vai ter muita surpresa, muito carro com preço aí, beleza? Alexandre dos Carros na área aí, sempre fazendo vídeo aqui em Brasília para você, vendemos carro para todo o Brasil aí pessoal, eu sou corretor online, o carro que você precisar aqui em Brasília, fala comigo, vamos começar a brincadeira aí pessoal, estamos aqui com esse Toyota Etios, esse carro aqui é 2013, 1.5, completo, aceita troca e financia, valor 39.900, estou vendo aqui ó, Toyota Etios Sedan, está aqui o telefone do proprietário, você fala diretamente com o proprietário, só você dar pausa e pega o número, aqui é o DD de volta 61 aí, para você falar diretamente com ele, beleza? Brasília, Distrito Federal, vamos dar uma olhada aí. Teve já uns retoques na pintura que eu estou vendo aqui, tá pessoal, mas é um carro muito bom. Olha aí ó, ele é 1.5 completo né? O câmbio dele é qual? Manual né? Então beleza, o rapaz está passando um pretinho aí, se você quiser o telefone já está no seu vídeo aí, carro grande hein? Bom, está aqui o telefone dele, só ligar. Olha aí pessoal, que carro legal aqui, um PT Cruiser, para vender aí ó, teto solar, que carro top aí. O valor dele está quanto aqui? Apagou o número aqui ó, é 30 e poucos mil aí pessoal, apagou aqui ó, mas está aqui o telefone do proprietário, qualquer coisa, se você quiser comprar esse carro, você liga, fala diretamente com ele. É 30 e poucos mil esse carro aí, não sei o valor que apagou o número ali, mas aí é um PT Cruiser. Olha que carro bonito aí pessoal. Difícil aparecer esse carro no canal aí né? Olha aí ó, parece um DKV esse carro aí pessoal, depois vocês comentam aí. Olha aí, o pessoal não bota o preço direito aí que é 3.900, está doido? Não giz isso aqui não. Vem cá meu querido, qual é o preço do seu carro aqui? Qual é o preço do seu carro? 31,900. 31, mas está errado, olha aqui ó, vem cá. É porque eu tirei um. Mas peraí, você não faz os 3.900? Hã? 3.900 não dá para fazer não, mas é 31,900 para você. Faz um desconto aí aqui para o pessoal, vai. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os 31? Então acabou. Arredondou, e vou olhar por dentro. Então vamos dar uma olhada no seu carro aqui. É um Chrysler esse? É um Chrysler, PTzinho. PT? É da Chrysler. Esse carro aqui ele é automático? Automático. Legal hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, ajudar você a vender aí. Olha, fica à vontade, mostra quilometragem também. E ele vale mais assim na tabela? 170, não ele vale mais, 78. 38. Na tabela. E você fez? Estou fazendo 31,900, fazer 81. 31, olha aí pessoal, 31. Beleza, vamos vender o seu carro. Olha, o câmbio dele é... Esse câmbio aqui é automático, é? Parece automático, viu pessoal? É automático mesmo aqui, olha. Estou vendo aqui. Olha aí, olha. Carro bonito, hein rapaz? Bom, bonito, bonito. Ele não vai fazer o quê, mas... Legal, diferente, né? E não está caro, viu? Olha aí, dá uma olhada pessoal. Se vocês gostou desse carro, ele fez 31 mil reais. Olha que carrinho. Teto solar. Eu pensei que seria mais caro esse carrinho. Quer dizer que ele vale 38. 38,900 francos. Olha esse aqui também, olha. Está fora de tabela aqui. Esse aqui está aqui e depois. Vamos filmar, vamos filmar. Bom pessoal, é isso aí. Se vocês gostou, 31 mil reais. Está aí o telefone dele, é só ligar. O carro tem até teto solar, olha. E vamos para outro carro aqui. Esse outro aqui também é seu, é? É, esse aqui também, olha. Vamos filmar tudo. Você também? Esse aqui é parecido com esse aqui. Não, é parecido não. É a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, beleza. Vamos filmar. Tem três. Você tem três desse. Legal. Olha aí pessoal, ele tem três carros desse aqui, olha. Olha o outro aqui. Vou filmar ele também. Acho que é mesmo preço, 31 mil. Vamos filmar ele. Ah, é? Então, beleza. Olha, ele falou que vai me dar uma comissão, pessoal. Se vocês for comprar algum carro desse aqui, vocês me dão um alô, qualquer coisa, eu falo para ele que ele me dá uma comissão. Ele falou que vai me dar uma comissãozinha aí. E é uma comissãozinha bom, né? Bom, esse carro aqui é um Renault, né? É, o ano dele é 2013, 2013 completo, 26 mil e 900, ó. Automático esse carro. Olha o telefone dele aí. Só ligar, 26 e 900, 26 conto ele faz, com certeza. Ele é bom de negócio, vocês viram aí, né? Olha aí, ó. Esse Renaultzão aí. Sedã automático Logan. Renault Logan. Olha aí, ó. Olha o Logan. Gostou do veículo? Está aqui, automático, completinho. Só ligar. Bom, pessoal, esse aqui é o seguinte, é outro carro dele também, só que esse aqui é 2006, esse aqui lá é 2008, esse aqui lá está 31 e esse aqui está barato, pessoal. Olha aqui. Esse aqui está 23 mil reais e 900. 23 mil reais ele faz ele na hora, olha aí. Automático também, completo. Você tem três ou quatro carros desse aqui? Três. Você tem três carros desse. Dois, prata e o preto. Você gosta desses carros, hein? Rapaz, é bom. Esse carro é bom, rapaz. Não dá manutenção. Não dá, né? Não. Então, beleza. Anda. E anda muito. E qual a motorização desse carro? Rapaz, esse carro é americano, né? Americano. É, sou americano. Ah. E o motor desse carro não é difícil de achar peça para ele, não. Não é difícil de achar, né? Acha normal, toda outra peça. Então, na LX aí, no Mercado Livre, você acha tudo dele. Ah, então, beleza. Beleza, meu querido. Eu estou filmando aqui. Tomara Deus aí que você venda. Consiga vender seus veículos, né? Vendeu a comissão, está na mão. Olha aí, pessoal. Ele vai me dar a comissão. Só falar que viu aí no canal do Alexandre dos carros, que ele vai me dar a comissão aí, beleza? Está aí o telefone. Só ligar para ele. Se precisar da minha ajuda para me filmar os carros mais detalhadamente, entre em contato comigo. Meu telefone vai estar na descrição. Está trancado. Mas já filmei o outro, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que esse aqui ele é mais barato e mais velho um pouco, né? Esse aqui é 2006. O outro é 2008. Pessoal, aqui tem três carros para vocês escolheram um monte. É. Se você gostou do carro, é só ligar para ele ou liga para mim mesmo que eu siga a negociação do começo ao fim, eu faço uma comissãozinha baratinha para você e para ele. Entendeu? Filmo, levo no mecânico, faço tudo que precisar aqui para você chegar aqui e só fazer o pagamento para ele, entendeu? E levar o carro para onde você quiser, em qualquer lugar do Brasil. Ele tem três carros desses aí. Se você agradou, achou bonitinho, legal, para a sua coleção, é só ligar. Olha aí, pessoal. Tem esse golzinho aqui também. É 2017. 2017 1.0. Completo. Valor 43 mil reais. Está aí o telefone do proprietário. Só ligar. É o mesmo carro. É tudo deles esse carro aqui, pessoal. O mesmo telefone. Esse gol aqui é três cilindros. 1.0 completo. Hoje ele está torrando aqui. Ele quer vender. Então, manda sua proposta para ele. Ele tem três carros daquele lá. Entendeu? Para vender. E tem esse golzinho aqui também que é dele. Está aí o telefone. 43 mil 2017. E vamos para os carros, galera. Se inscreva no canal. Deixa o like, hein? Tem esse palho aqui também, ó. Estamos filmando aqui meio de baia de chuva, hein, galera? Deixa o like. Se inscreva no canal aí. Se junta a nossa família no YouTube aí. Bom, esse palho aqui, ele é 2012, 2012, 1.6, 26.900, 2012. Então, preço bom esse carro, hein? Olha aí, ó. Ele é 2012, 1.4 completo, ó. Está barato esse carro, hein, pessoal? Está caro, não. Está achando um preço bom esse carro, hein? 1.4, 2012. Está meio encardido assim, mas tem que dar uma pulida nele, viu? Revisado, ó. Gostei desse carro, viu? Olha aí, ó. Não é ruim, não. Tem jogo de roda. 26.900, pessoal. Está um preço bom, ó. Está bom? Qualquer coisa, vocês ligam aí. E vamos para os carros. Bom, tem esse Siena aqui também. Esse Siena aqui é 2012, 2012. 28.900, ó. Um preço bom também. 28.900. Está aqui o telefone. Tudo para você aí. Só você ligar, falar diretamente com o proprietário, hein? Se precisar da minha ajuda, só falar. Ele não pode falar nada, hein? Olha aí. Está tendo os retoques na pintura, meu carrinho é bom, hein? Gostou do veículo? Só ligar. Está aí o telefone na sua mão. Olha aí, um Palio Sport. 2015, 2015, 2016. Completão, hein? 49.500 aí o preço. Olha o telefone aí para você. Bota o DDD61, não esquece. Teto panorâmico, ó. Pegar o carro, hein? Bonito carro. Ele é uma cor assim, meia bege. Mas é bonito. 49.500. 2015, 2016. Completinho. E temos aqui outro Palio aqui também. dois mil e treze. Trinta e dois mil reais, né? Trinta e dois mil reais. Espalho. Isso aqui é menos ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Isso aqui é mil, o motor dele? Motor mil, né? Ponto zero. Esse carro aqui é um ponto zero, viu, pessoal? Olha aí. Não tem ar-condicionado, né? Não, menos ar-condicionado. Menos ar-condicionado. Gostou do veículo? Está aqui o telefone dele, é só você ligar. Falou? Aí temos aqui esse Ford Ka também aqui para vender, pessoal. Ford Ka 2008, 2009, tri-elétrico. Vido, trava e alarme. 17.900, um preço bom aí, ó. Está vendo? Só pegar o telefone aí, já pegou. Dá pausa no aparelho ou na TV, pega o número. Está bom esse Ford Ka, hein? Está bem inteiro aí. Está bonitinho. Aí, pessoal, preço bom esse carrinho aqui. Está caro não, hein? Gostou? Está aqui o telefone, ó. Só ligar, dá pausa no aparelho ou na TV. Coloca o DDD61 e liga. Aqui, pega o meu. Aí, pessoal, tem aqui um carro aqui, ó. Tigo. Tigo 2, né? O nome dos carros, da Chery. Olha que carro interessante aí, ó. Bonito esse carro, hein? Alguns vídeos mais por fora, né? É... 61 mil reais, 2018, 2019. Completinho. 61,900. Esse aqui é um Tigo 2. Deve ser automático. Deixa eu ver aqui. É. Automático. Trancado. Tigo. Olha que bonito esse carro. Então, se você gostou, não passa a vontade, não. Só você ligar. O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal. É o lugar que eu estou fazendo esse feirão aí, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal, hein? Olha, e temos essa Ranger aqui também, tá? Eu já fiz um vídeo só para essa caminhonete aqui. Então, se você quiser comprar essa Ranger aqui, fala comigo. Meu telefone que vai estar na descrição desse vídeo aqui. O valor dela é 37.900, tá? Ela é 99, ela é diesel, motor 2.5. Ela é 4x2, ela não é 4x4. O valor dela é 37.900. Se você interessou nela, me liga. Meu telefone que vai estar na descrição. Ela é muito nova, pessoal. Ela é bem conservada, viu? Ó, a pintura dela não tem defeito. Os pneus dela estão meia-vida. Mas está impecável ela, viu? Carro bom para trabalhar, ó. 37.900, não está caro. Então, se você gostou, me liga. Alô? O motor dela está bom. Documentação tudo em dia. Pronta para transferência. Já falei com o rapaz aqui. Peguei o telefone dele. Então, se você me liga, meu telefone vai estar na área aí. Vai estar na tela. Olha uma export aí, pessoal. Titânio, essa export aqui. 2.0. Completa. 48.000 reais aí. Está aí o telefone do dono. Ela é 2014. 2.0 automática. 48.000 reais é o valor. A chuva parou um pouquinho. Está dando para nós trabalhar, para nós fazer os vídeos para vocês aí. Aqui em Brasília, Distrito Federal, hein? Olha, bonita, ó. Essa export, hein? Está aqui o telefone de novo, ó. Estamos chegando aqui perto aqui do Gol. Gol 2017. Os carros estão todos sujos por causa da chuva. 44.900. 2017. Completo. 1.0. Tem até um somzinho atrás aí. Olha aí, ó. Os carros estão todos sujos aqui. O carro é bom, hein? Olha aí, ó. Então, se você gostou do carrinho aí, ó. Do Golzinho. É só você ligar. É um bom carro, viu? Não é ruim não. O carro é bom. Até aqui o telefone, só ligar. Olha aí, ó. Os carros aqui estão meio molhados. O pessoal estão enxugando os veículos aí. Para vender. Esse aqui é um Renault Clio. 2.000. O ano dele é 2.000, né? 2.000. Completo. 1.6. 1.6. Completinho. 12.000 reais, né? Está aqui o telefone do proprietário. Só falar. Bota o DDD61 aqui que é Brasília. Documentação tudo em dias. 1.6. Anda bem esse carrinho, hein? Top. Carrinho que é topzera da baladeira, hein? 1.6 levinho desse jeito aqui. Foguetinho. Foguetinho, né? Para andar, né? Beleza, cara. Boa sorte aí para você, hein? Vai vender esse carrinho, viu? 12 conto é barato, hein? Prezo de moto, hein? Olha esse logo aqui, pessoal. Está barato esse carro mesmo, hein? Achei barato esse logo. Olha, 15.900, pessoal. Para vender rápido, ó. Torra, torra, hein? Do feirão de Brasília aí, ó. Torra, torra do feirão de Brasília. 15.900, ó. Porra, legal, hein? Cadê o seu telefone aqui, cara? Precisa do seu telefone, hein? Para mostrar para o pessoal aqui. É, tem que colocar. Porque senão nós não vamos vender o seu veículo. Porque o pessoal do mundo inteiro está assistindo você aqui. O seu carro, né? Quer dizer? Eu quero só que você coloque o seu número aí. Para nós filmar para o pessoal aqui. Esse aqui é um Logan, pessoal. Olha aí, ó. Vai estar passando um pretinho no pneu aí. Olha que carro. Vão, 15.900. Achei barato esse carro, pessoal. Vou mandar ele colocar o telefone ali. Para vocês verem o telefone dele para filmar. Olha aí, gente. Mandei ele colocar o número aqui, ó. Está aqui o número dele agora. Olha aí, ó. Só você ligar, tá? Liga para ele e compra esse carrinho aí. Está barato, ó. 2007, 2008. Vídeo elétrico, trava elétrica, direção hidráulica. Acho que ele não tem ar-condicionado, né? Só não tem ar-condicionado, pessoal. 15.900. Eu achei um preço bom. O carrinho está top, viu? Está aí o telefone. Só ligar. Olha aí, pessoal. Tem essa Fiat Deia aqui. O câmbio dela é qual? Câmbio automático. Câmbio automático. O câmbio dela é automático. É uma Fiat Deia. Adventure. Completa. Vale 35 mil reais. Ele falou aqui para mim. Ele vende ela por 32 e... 900. 32 e 900. Está aí, ó. O telefone dele aí, ó. Se você gostou da Fiat Deia. É só ligar diretamente com ele aí. Fala diretamente com o proprietário. Está muito bonita essa Fiat Deia. Câmbio automático, né? Completona. 1.8. 1.8. Completona, pessoal. 32 e 900 é o valor dela. Gostou? Só ligar. Olha aí, pessoal. Ford Car. Preço excelente para vocês aí, ó. 14.900. O carro está um pouco sujo aí que está chovendo aqui em Brasília. Não tem jeito de deixar os carros limpos. Então, se você quer comprar aí, ó. 14.900. Está aí o telefone do proprietário. O carro é 2.900. Esse carro aqui é econômico, pessoal. Muito econômico, viu? Olha aí que carrinho bom. Ele tem algum opcional? Básico. Básico, né? O carro é básico, tá, pessoal? 14.900 é para torrar. É o torra-torra aqui no Feirão, hein? Torra-torra da economia. Temos vários carros aí. Por apenas 14.900 esse aqui, hein? Para levar hoje, hein? Isso aqui é promoção do Feirão, hein? Não perca essa promoção. No Feirão aqui. De Brasília, Distrito Federal. Olha aí. Temos aqui esse C3 aqui, ó. Que carro muito novo aqui, ó. 2017, 2018. Automático, teto. Único dono. Zero, hein? Ó. Está aqui o telefone do proprietário, ó. E aqui é o preço. 55.900. Olha que carro. Topzera da baladeira. Bonito esse carro, hein? Lindo, 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 lindo. Isso é um Citroën, né? Olha que carro. Show de bola. Rapaz, é lindo demais, hein? Muito bonito. Está aqui o preço. Está tudo aí. Dá pausa no aparelho ou na TV. Pega o número. Liga. Aí temos aqui essa Blaze. Essa Blaze aqui é diesel. Ela é 98, ó. 38.900. Está aqui o telefone. Só ligar. Tudo diesel, completa. 98. O motor dela é aquele motor 2.5, tá, pessoal? Eu tive em Odessa aqui. Econômica, mais 13 quilômetros da estrada. Gostou? É, só você ligar. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal, hein? Se junte a nossa família no YouTube. Beleza? Alexandre dos Carros na Área. Sempre fazendo vídeo aqui. No Feirão de Automóveis em Brasília. Falou? Esse é o primeiro vídeo de... Do domingo aqui. Depois eu vou botar a data na descrição do vídeo, tá? Precisa da minha ajuda. Qualquer carro que você viu aqui. Me liga. Meu telefone vai estar na descrição. Alexandre dos Carros na Área. Tchau, tchau.